Olá, eu sou o André. E aí galera, beleza? Eu sou o André. Esse é o Davi. E esse é o Davizão. Somos canal Fê, eu sou o André Chico. E hoje vamos mostrar pra vocês uma sobremesa que tá super viralizada na internet. Então bora lá galera, vamos ver se é boa mesmo, vamos provar. Será que vale a pena? A mamãe tá indo lá comprar o Gui, o Gui com crema. É, hoje nós vamos provar isso aí galera. Tchau. Achei a calda derruba aqui, derruba ali. Vamos jogar só um pouquinho aqui pra provar. Tá, vamos provar. Olha. Ó. O brownie. Ele vem bem quentinho. Ó. Achei gostoso. Achei o brownie com muito doce. Ah, o chocolate já ficou duro. Espero que não caia também. Ó. Ó. Eu achei o brownie, mas o brownie você tem que falar, não, mistura com sorvete, né? Senão não tem graça. Mas você tem que comer o brownie puro, é com sorvete. Eu achei ele puro melhor que o sorvete. Eu achei ele muito doce. Só achei ele muito pequeno. É, gente, é muito pequeno. É uma boletinha minúscula assim, ó. Qual que é o valor disso aqui? R$23,90 com a calda. Mas vale a pena. Não é tão caro? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É caro. É caro. É caro. É gostoso. O brownie é melhor que o metrô. Tem uma camada de chocolate generosa aqui. Vou pegar mais uma colher, porque senão... Olha a camada de chocolate dele é bem generosa aqui, ó. Do brownie. Pena que ele é pequenininho. Mas é gostoso esse chocolatezinho que vem em cima, hein? A caldona é bem grossa. É chocolate puro a calda. Chocolate puro, hein? Você me paga R$23,00 com um sorvetinho desse, a metade do chocolate que o ser humano faz. Derruba tudo em cima da mesa, gente. Olha só. Pecado. Caiu, gente. Eu tive que contar, Davi. Mas olha, foi o dinheiro mais expediçado da minha vida, eu acho. Né? Foi quase um dólar de expediçado aí. O difícil, gente, é segurar o Davi na mesa agora pra gente gravar. O bichinho, ó. Porque o bichinho tá terrível, ó. Só quer ficar pra lá e pra cá. Você tá de exército igual papai? É? É? É, Davi. É, Davi. Vem cá, né? É, Davi. Galera, foi um vídeo mais curto porque a gente só queria mostrar a sobremesa mesmo. Porque as outras não tinha mais nenhuma opção de tosse. Sim, tinha chocolate quente, que o cremoso não tinha, que eu ia pegar, não tinha. Mas não tinha nada assim de interesse a gente pegar pra mostrar pra vocês. Chocolate, coisa normal. E aí, o que você acha? Vale a pena? Olha, eu só compraria de novo se fosse só pra do brownie. Achei bem recheado o brownie. O sorvete eu não curti muito não. Mas, acho que vale a pena. A primeira vez, vale a experiência. Eu achei o sorvete bem gostoso. O brownie eu achei muito doce. E eu não comprei nem de novo. Porque eu achei muito caro pelo tamanho. Talvez se eu fosse mais cica, eu não me importaria de gastar uns 4 reais o negócio daquele tamanho. Mas tem uma nozônica, eu nunca comprei descober não. Achei muito caro. E a metade do chocolate é muito pra fora. Mas o chocolate é gostoso, assim. Só acha muito caro, né gente? Mas na verdade não é caro, né? Porque a gente quer pobre pra... É qualidade, né meu? A qualidade é o que é pobre. Então tá bom galera, é isso aí. Se vocês gostaram, já deixa aquele joinha e inscreve-se aqui nesse canal. E até o próximo. Tchau. Até mais. Tchau papai. Tchau papai.